Quando eu não tinha Jesus Eu andava sem ter direção Hoje estou andando na luz Caminhando pra bela cião Eu ouvi a voz de Jesus a me chamar Filho meu, dame o teu coração A esta voz eu não pude recusar A Cristo então entreguei o meu coração Cristo está a chamar Ao contrito e vil pecado Para na glória morar Descansar na pátria de esplendor Escute a voz de Jesus Quem está a te chamar Filho meu, dame o teu coração A esta voz tu não deves recusar Mas deixa Cristo fazer morada no teu coração Cristo é a porta da graça Que conduz a celeste mansão Não há outro nome dado entre os homens Que a você possa dar salvação Escute a voz de Jesus Quem está a te chamar Filho meu, dame o teu coração A esta voz tu não deves recusar Mas deixa Cristo fazer morada no teu coração Filho meu, dame o teu coração Filho meu, dame o teu coração Filho meu, dame o teu coração